E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês novidades. Saca só isso que a Microsoft revelou ontem, desenhado pelo próprio Deadpool. Saca só esse novo Xbox com esse controle. Só que esse controle é um perigo. Olha só pra isso. Pensa num controle popozudo, literalmente. O controle tem o popô do Deadpool na parte traseira. E claro, fizeram isso pra ajudar a promover o filme. Mas tem de fato, a versão especial do Xbox foi revelada. Olha só pra esse design. Saca só. Eu achei bem top. Só que ao mesmo tempo, eu achei esse controle um perigo. Inclusive, olha esse comentário que fizeram numa postagem oficial da Microsoft. Perguntando, e as pilhas, aonde vão? Saca só a resposta da Microsoft. Aí você já fica assim, hum, lá ele. Será? E por que eu falei que esse controle é um perigo? Bom, muita gente aí que joga, às vezes, por qualquer motivo. Você põe o controle no colo pra pegar o celular, ver alguma mensagem, qualquer coisa. Agora imagina com esse popozão aí no seu colo e esse controle começa a vibrar. Imagina o perigo. Misericórdia. Comentem o que vocês acharam dessa versão do Xbox. Comprariam ou não comprariam? E gostariam de ter o popô do Deadpool no seu colo assim? Segurar o... Ficar com a mão ali no popô do Deadpool? Vai deixando aí nos comentários. Por hora, eu fico por aqui. Valeu, falou aí, galera. E até a próxima. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.